São 11 famílias e 47 pessoas entre adultos e jovens que estão sendo abrigados na Praça da Juventude, localizada no bairro Santo Afonso. Moradores da Vila Odete e Campina recebem alimentação e roupas da Prefeitura de Novo Hamburgo. As águas dos arroios da região invadiram suas residências na última segunda-feira e ainda não baixaram, o que impede as famílias a retornarem aos seus lares. O carpinteiro Jonas da Silva, também desabrigado, conta o drama que foi a retirada da sua irmã e sobrinhos na rua Castelo, no bairro Santo Afonso. Foi terrível, a gente nunca tinha passado por isso aí, antes, a primeira vez, foi bastante sofrido, nós tentamos tirar as crianças pequenas primeiro, sei que foi terrível. A água subiu muito rápido? Subiu rápido, quando nós viramos, já estava perto da cama, já estava alto demais, já estava batendo quase no pescoço nosso. O senhor socorreu muitas pessoas também? Eu socorri mais as crianças, as crianças da minha irmã ali, que são tudo crianças de colo, e ela se acordou, ela estava dormindo, aí nós batemos na porta lá, daí quando ela se acordou lá, as crianças, que sorte é que as crianças estavam dormindo no alto, né, que era belicha, né, mas já estava alcançando no lastro lá, né, dentro de cá já estava dando para cima do... O nível do Rio dos Sinos ainda continua a subir, e os arroios não conseguem desaguar, morador relata que a água ainda continua a subir na localidade. Só que está cada vez subindo mais a água lá, né, agora um vizinho nosso que está cuidando lá as moradas, né, e disse que a água está mais alta ainda. Além de Novo Hamburgo, diversos locais de enchentes também estão dando trabalho às defesas civis de Sapiranga, São Neopoldo, Campo Bom, Esteio e outras regiões do estado.